to é isso então vamos vAH 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 Vai, cunhado. Canta aí, cunhado. Ai, eu só vou desmaiar! Espera aí, espera aí. Ale! Vai, tu é o gordo, Sandro? Vou cantando a meu caro... Ale! Vou cantando a meu caro... Ale! Vou cantar a meu caro... Ale! Ale! Como que eu amudo... Ale! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL